Olá, internautas do portal Webterra, dando continuidade à série de episódios do Webterra Podcast. Hoje eu tenho comigo no estúdio o advogado Patrick. Seja bem-vindo. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Maurício. E que alegria estar aqui. Um prazer estar aqui no Webterra, um prazer estar sendo entrevistado por você nesse bate-papo, nessa conversa. Eu me chamo Patrick, tenho um escritório ali na Meloviana, Ramos Advocacia e Consultoria e está convidado para ir lá tomar um café e estar conversando com a gente, conhecendo também um pouquinho do nosso trabalho. Agradeço. Gente, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós estamos na semana da Black Friday. Nós vamos tratar hoje sobre direitos do consumidor e também vamos falar da Black Friday, que surgiu nos Estados Unidos e chegou com tudo no Brasil há bastante tempo. E nós vamos falar sobre cuidados, vamos explicar sobre promoções, essas coisas que tudo envolve o direito de você, consumidor. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você falasse o que é o Código de Defesa do Consumidor. Meu amigo, deixa primeiramente necessário que a gente compreenda alguns detalhes. Quando a gente fala do Código de Defesa do Consumidor, nós estamos falando de uma lei própria, de uma lei especial, que ela visa resguardar as relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor. Sabe, Maurício, mas é muito necessário que a gente compreenda quem é o consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor protege. É aquele que é o recebedor final. Aquele que vai usar por último, para a gente entender de uma forma bem simples, nem bem descontraída, é aquele que vai usar por último o produto. Ou seja, aquela pessoa que compra o produto para revender, ele foge do Código de Defesa do Consumidor. Então, é necessário que a gente compreenda isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele vem resguardar as relações entre o fornecedor e o consumidor final. É só para isso, para a gente ficar bem claro, né? Delimitando aí os pontos já. Importante. Eu gostaria que você falasse para a gente, se aqui em muitos claros, você realiza bastante atendimento em relação à defesa do consumidor? O nosso escritório hoje é especializado na área cível, que tem como abrangência justamente o Código de Defesa do Consumidor. E lá, diuturnamente, nós recebemos várias reclamações, desde ações de inclusão indevida, ações relacionadas a empresas que colocam o nome da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo que essas pessoas não estão devendo. Relacionadas a produtos que não são entregues, isso tem uma grande procura também no escritório. Como de produtos defeituosos, defeituosos e assim por diante. Algo que nós estamos recebendo muito, sabe? É referência a fraudes também, que é algo que já gira em torno de uma certa dificuldade, muitas vezes, a ter uma questão de prova. Mas o nosso escritório hoje, aqui, que tem sede aqui em Montes Claros, nós estamos recebendo uma demanda muito grande em referência ao Código de Defesa do Consumidor. Hoje, o consumidor, você aí que está nos assistindo, realiza, provavelmente já realizou uma compra ou várias compras na internet também, em lojas físicas. Mas quando o Patrick fala sobre fraude, a gente lembra dos sites que estão aí, que surgem, principalmente nessa época. O pessoal aproveita para poder criar site falso, para pegar informação. E é uma hora de se tomar cuidado, principalmente em relação a falsas promoções, a falsos sites, né? Para não ter dados aí roubados. E aí, tudo isso nós vamos abordar aqui no decorrer desta conversa, que é para você de casa ficar atento e não cair, né? No caso, em uma fraude como essa. Fim de ano chegando. Então, nós estamos aí na semana da Black Friday. As pessoas enlouquecem, vão às lojas. A gente já viu vídeos de lojas que abrem e tem um monte de gente na porta. E o povo empurra. E todo mundo quer aproveitar a promoção que aquele local oferece. Mas, em muitos lugares, Patrick, essa promoção acaba não existindo. E aí, nós vamos, então, chamar atenção para isso. O que eu posso fazer se, por acaso, eu descubro, né? Ou eu lido com lojas que têm falsas promoções. O Código de Defesa do Consumidor, o que ele abrange em relação a essas questões? Quando nós falamos de propaganda falsa, uma coisa. Quando nós falamos sobre propaganda falsa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é realmente procurar o PROCON e informar que aquela empresa ou aquele estabelecimento, ele está fazendo propaganda enganosa. É o primeiro ponto a ser feito. Uma coisa que, muitas vezes, nós não percebemos, uma coisa é a propaganda falsa, outra coisa é, muitas vezes, a vinculação de uma oferta. Ou seja, eu falo, essa caneca aqui, um exemplo, né? Ela custa 10 reais. Quando eu chego no caixa, eles querem me cobrar 15. Aí já é uma outra história. Eu tenho que pagar o preço, né? Que está na platireira. Ou seja, a oferta, ela vincula. Então, a partir do momento que eu fiz uma oferta, ela acabou de vincular e eu tenho que pagar o preço que foi me ofertado. Então, são coisas diferentes. Agora, provar, muitas vezes, o que acontece em muitas empresas, muitas lojas, que é um pouco difícil. Por quê? Porque, em uma semana, eles estão com um preço, na outra semana, eles aumentam o preço e, quando chegam no período da back friday, eles diminuem o preço e colocam no preço anterior. É, para mostrar que é uma promoção, mas, na verdade, sempre foi o mesmo valor, correto? Sempre foi o mesmo valor. E aí que entra, né? O consumidor tem que ficar atento a isso e evitar essas lojas, além de evitar fazer essa denúncia no PROCON. É algo de difícil prova, mas é necessário que seja feito isso, sim. Importante. E quando o Patrick fala sobre o valor estar em um, né? E chegar, no caso, no caixa, dar um outro valor e você ter que pagar aquele valor que estava lá na prateleira, e por isso é importante, geralmente, os estabelecimentos disponibilizarem etiquetas abaixo dos produtos e também um conferente de preço, né? Geralmente, tem que estar instalado em alguma parede para a pessoa poder fazer a conferência desse valor, caso no valor não tenha lá, né? Lembrando que isso é um direito do consumidor. Tanto o preço, né? Que deve estar na prateleira, quanto um local para conferência, né? Esse aparelho para conferência tem que ter no estabelecimento. É importante. Patrick, eu comprei um produto, né? Eu comprei um produto. Esse produto, ele estava, no caso, estragado. Ele chegou estragado. Eu comprei e fiz a compra pela internet. Pela internet? É, pela internet. Vamos falar primeiro da internet. Ele chegou danificado, né? Ou eu comprei uma roupa e ela chegou rasgada. O que eu devo fazer? O fornecedor, ele tem que me reembolsar o valor que eu já paguei ou ele tem que trocar esse produto para mim? Então, perfeito. Essa pergunta, ela é ótima. Ela, primeiramente, para me responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre direito de arrependimento. Só para a gente juntar uma pergunta com outra. Uma pergunta muito corriqueira é assim, eu comprei o produto, eu posso me arrepender da compra? Posso me arrepender de ter comprado aquele produto? A regra é... Depende. É simples, depende. A compra foi feita aonde? Se ela foi feita de uma forma presencial, ou seja, eu entrei dentro de uma loja, olhei o produto, tive contato prévio com o produto. Lembrando que quando a gente fala do código consumidor, sabe, Maurício? Nós estamos falando tanto de produto ou serviço. Certo. Porque sempre a gente esquece e fala só produto, né? Mas é tanto produto como serviço. Nisso aí, quando eu tive contato com o produto, eu não tenho direito a arrependimento. Quando eu tive contato prévio. Agora, as compras feitas pela internet, ela me dá a possibilidade de sete dias para arrependimento. Ou seja, eu comprei o produto, chegou, não gostei. Não é simplesmente ele estar estragado ou não. Eu não gostei do produto, posso devolver. Por exemplo, uma roupa não serviu. Eu comprei de um tamanho, mas era outro, na verdade, né? E aí, no caso, eu posso na internet. Na internet. Aí, no caso, eu posso fazer, no caso, a devolução desse produto da internet. A devolução sem custo nenhum. Até sete dias. Até sete dias, sem custo nenhum. A partir do momento que chegou o produto na minha mão, a partir do momento que chegou o produto, eu tenho sete dias para exercer o meu direito de arrependimento. Então, você fala, quando você fala sem custo nenhum em relação à postagem do produto, por exemplo? Até mesmo a postagem. Você tem que ser reembolsado também do valor. Ah, sim. Então, isso é importante. Mas e se eu comprar, no caso, nas lojas físicas? Eu posso me arrepender? Se o produto estiver estragado, eu tenho qual prazo para trocar também? Vamos falar dessa realidade. Porque a gente sabe que, principalmente aqui em Montes Claros, chegou dezembro, as ruas vão ficar lotadas, as lojas vão ficar lotadas. É quando o comércio mais espera, né? Para poder receber as pessoas. Principalmente há contratações a mais. Porque se espera um público muito grande. Ainda mais em uma cidade tão grande quanto a Montes Claros. Como que fica? Quando nós estamos falando nas compras presenciais, não existe direito de arrependimento. Ou seja, mas eu comprei o produto. Ele está em Instagram. Está com algum defeito, né? A partir desse momento, tem duas possibilidades. A primeira coisa é a garantia desse produto. Todo produto, e aí eu quero deixar claro para os nossos ouvintes, todo produto tem garantia. Porque muitas vezes é necessário frisar isso, que a gente vê algumas lojas e coloca a seguinte frase assim, produto na promoção não tem garantia. Não existe distinção no Código de Defesa do Consumidor. Não existe distinção. Independente se o produto está em promoção ou não, ele tem garantia. A primeira coisa que eu tenho que entender. A outra coisa que eu tenho que entender é o prazo dessa garantia. E aí existe uma diferença. A garantia para os bens, que nós chamamos bens não duráveis, é 30 dias. E a garantia de bens duráveis são 90 dias. Então existe essa diferença. Neste período, eu posso pedir a troca do produto, o conserto do produto ou do serviço. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo reforma no meu escritório. Então, ir lá eu contratei um prestador de serviço e esse prestador de serviço está fornecendo o serviço para a gente consertar o gesso. Um exemplo. Nós estamos falando de uma prestação de serviço e eu tenho uma garantia de 90 dias ali. Se acontecer alguma coisa, ele obrigatoriamente tem que ir lá consertar o gesso, refazer o serviço caso necessário. Ah, sim, compreendo. Quando você fala em bens duráveis e não duráveis, exemplifique para que a gente possa entender, por favor. É bom, foi ótimo a pergunta. Justamente porque muita gente, a gente acaba não sabendo a diferença de um para o outro. Quando nós falamos de bens não duráveis, nós estamos falando de bens alimentares, uma tinta, tanto uma tinta de cabelo como uma tinta de parede. Nós estamos falando de cosméticos, nós estamos falando de medicamentos. Todos esses nós chamamos de bens não duráveis. E quando nós falamos de bens duráveis, aí nós estamos falando de um veículo, de um celular, de eletrodomésticos e assim por diante. Certo. Neste caso, sobre prazos de entrega. Pedir um prazo lá de, ah, eu tenho duas semanas para entregar, compras na internet, por exemplo. E aí, está demorando, demorando, passou as duas semanas e não foi entregue. E aí, o que pode acontecer? Bom, essa é uma das causas, assim, quando chega no escritório, a gente já consegue enxergar, a gente já vê uma idealização aí. Mas eu vou te explicar mesmo do que está dentro do Código Consumidor para a gente entender de uma forma melhor. Eu tenho um prazo de entrega do produto, o produto não chegou. Me deram um prazo de uma semana, me deram um prazo de um mês, tem isso lá escrito, quanto tempo que o produto ia chegar. O produto não chegou, passou-se do prazo. Abre pra mim três possibilidades. Três possibilidades, né? Três possibilidades dentro do Código de Defesa do Consumidor. Certo. Não excluindo a possibilidade cível. Quais que são? A primeira é a desistência. Eu posso desistir da compra e ter o meu dinheiro de volta reembolsado com juros e correção. Com a correção do tempo, né? Certo. Perfeito. O segundo, a segunda possibilidade que eu tenho aí é a, eu posso escolher um outro produto, a troca desse produto e eu estar pagando essa diferença, né? Que é a outra possibilidade que eu tenho. A terceira possibilidade que eu tenho nesse ponto aqui é eu simplesmente ter esse crédito e escolher um novo produto de uma outra forma, de um outro dia e assim por diante. E geralmente, não sei se... Mas lembrando, só te cortando, lembrando que é uma escolha do consumidor. Ah, sim. É uma escolha do consumidor. Ah, sim. No caso, se eu quero esse crédito, por exemplo, pra poder escolher um outro produto e esse produto que eu quero, ele tem um valor a mais, então essa pessoa tem que pagar um valor a mais pra poder retirar. Ela teria que pagar a diferença. É, é importante frisar isso. Ela teria que pagar a diferença. A partir do momento que o produto, aí a escolha é minha, eu tenho um produto que custa mil reais e eu escolho um outro produto um pouco mais caro, eu tenho um pouco mais caro ou mais barato. Eu tenho ou o abatimento do valor e a devolução do valor, ou eu tenho que pagar a diferença caso o produto seja de valor maior. Entendi. Então existem essas duas possibilidades. Essas duas possibilidades. Produtos importados, né, a gente sabe que existem muitas compras que o pessoal faz em outros países, principalmente na China. Se esse produto, ele não tem garantia no Brasil, né, ele chegou aqui pra mim, ele passou um tempo, ele me deu a garantia X, mas aí depois eu fui ver, opa, a garantia não é no Brasil. O que que deve ser feito, né, se caso ele estragar, por exemplo? É o fornecedor que tem que arcar com isso? Aí que tá o detalhe. E é por isso que é bom a gente saber onde que é feita a compra do produto. Toda a dinâmica gira em torno. Onde que eu comprei o produto? A verdade toda é essa. Porque o dito que, ó, produtos importados não tem garantia, não existe também no quadro da defesa do consumidor. Produtos nacionais ou importados têm a mesma garantia e os mesmos direitos. Ah, sim. Pronto. Mas aí entra a questão. Se eu comprei um produto de um fornecedor brasileiro, brasileiro, fica mais fácil, né, por isso que a gente até aconselha de você entrar com a ação de cobrança, de você entrar com a ação de dinamização, de você exercer os seus direitos, né. Quando nós falamos de um processo ou de produtos que são comprados em outro país, realmente dificulta um pouco, né, mas não quer dizer que eu não tenho direito, mas dificulta um processo pra que eu venha receber, né, ou tenha o abatimento, ou tenha a garantia desse produto. Lembrando que os fornecedores, mesmo que o produto seja de fora, se o fornecedor, ele é brasileiro, ele vai sim arcar, vai sim responder da mesma forma como o produto nacional. Não existe diferença nenhuma. É importante que eles veem isso. Existem vários estabelecimentos, né, muitas pessoas provavelmente já se depararam com essa situação em que você vai comprar um produto e eles falam pra você, ó, se você comprar no dinheiro e se você comprar no cartão, por exemplo, de crédito, No dinheiro sai um valor e no cartão de crédito sai outro. Suponhamos que no cartão de crédito sai mais caro. É legal isso? Então, até 2017 não era legal. A partir de 2017 para cá, hoje é legal sim, essa prática, né, ela é possível. Então o estabelecimento, ela pode sim colocar diferenças de valores do pagamento à vista quanto no pagamento realizado no cartão ou no crédito. Isso aí hoje é possível sim. É um direito, né, da empresa, dos fornecedores, trabalharem dessa forma. Ah, com certeza. Nós vamos agora, então, gente, estrear a nossa caixinha de perguntas, né, do Instagram. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, então, em algumas perguntas que foram feitas aqui pelos nossos internautas. Participe também através do Instagram, arroba o webterra, underline. Toda semana nós vamos colocar, né, a caixinha de perguntas com o tema da entrevista e o entrevistado. E você também pode participar mandando aí a sua dúvida para a gente poder fazer, no caso, a pergunta aqui durante a entrevista. Nós vamos entrar em uma discussão aqui agora que muita gente que trabalha no comércio, geralmente pessoa que trabalha, não aceita muito, mas, assim, o consumidor, ele tem sempre a razão? Existe essa questão, né? Existe uma lenda, né? Existe. Que o consumidor tem sempre razão. Então, o que é isso? Na verdade, não. Não. Na verdade, não. O consumidor nem sempre ele tem razão. A verdade é essa. Eu acho que você não sabe, eu já trabalhei no comércio, já fui vendedor. Não sabia. Eu fui vendedor, trabalhei no comércio, não tenho loja de roupa, isso antes de iniciar minha faculdade de Direito, bem antes, né? E era muito comum, né? As pessoas, elas compram um produto, experimentam na casa, olham o produto e falam assim, ah, não quero mais, vou lá trocar, quero meu dinheiro de volta. Isso não existe, né? Então, é um, já um dos exemplos que o consumidor nem sempre tem razão. Ah, tá vendo? Nem sempre. Muitas vezes, quando a gente fala de garantia, né? Até mesmo quando a gente fala sobre garantia, nem sempre o consumidor também tem razão. Muitas vezes deixa o produto cair, realmente estraga o produto. E lembrando que a garantia, ela se estende aos componentes, né? Aos componentes que podem ter vindo estragar por um defeito do próprio produto. Não é por mau uso. Existe a diferença. Certo. Tem uma outra pergunta, feita por um outro internauta. Por exemplo, nós, como nós estamos na semana, né? Da Black Friday, que neste ano, na sexta-feira, né? No caso, no dia 25, que é sempre na última sexta-feira do mês. Sexta-feira negra, né? Sexta-feira do mês aí, de novembro. Onde as pessoas vão aí comprar as coisas, geralmente, com promoção. Eu cheguei numa loja, por exemplo, e aí eu encontrei, Patrick, lá, eu encontrei um secador, né? Pra eu dar de presente pra minha namorada, pra minha mãe, pra qualquer pessoa. Pra minha irmã, né? Alguém que você queira presentear. Só que aí, eu me arrependi, antes mesmo, né? De entregar esse presente pra essa pessoa. Como tava em promoção, e se eu volto lá, num outro dia, e esse produto tá com valor maior, o que que vai acontecer? Primeira coisa é que você não tem direito a arrependimento. Então, eu comprei o produto, não gostei, ou quero devolver... Não, eu não tenho direito a arrependimento. Na loja física, né? Na loja física, não tenho direito a arrependimento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, caso a empresa, né? Caso ela queira te devolver o... Caso ela queira, é uma opção dela. Caso ela queira te devolver pelo valor que você comprou, vai ser possível. Caso ela queira. Entendi. Nós vamos falar, então, agora sobre as fraudes, né? Que entra aí também na questão do consumo, principalmente nessa época, como eu falei anteriormente pra vocês, que a gente ia destacar sobre esse assunto. Explica pra gente aí, por que que, neste momento, principalmente da Black Friday, existem tantas fraudes? Vou explicar as fraudes. Só que, antes de falar sobre as fraudes, eu só queria falar um ponto sobre as garantias. Sim. Acredito que as pessoas, elas podem gostar também desse ponto. Que é justamente algo que tá acontecendo muito. Eu tenho um exemplo de um veículo. Ah, sim. No escritório, né? Só te dando esse exemplo, acho que as pessoas vão entender de uma forma bem clara. Um cliente mesmo comprou um veículo. E ele realmente fez a sua compra do veículo. O veículo, com menos de um mês, estragou. Lembrando que é um bem durável. Sim. 90 dias de garantia. A partir do momento que a empresa, né? O fornecedor, ele pega o produto pra consertar, ele tem um prazo de 30 dias. 30 dias. Pra consertar aquele produto. Ah, alguns, chega muita gente a reclamar, ah, mas tem 30 dias de estar com eles. Tem 12. Não. É 30 dias. O prazo que a empresa tem é 30 dias. Passou-se do prazo, aí entra aquela possibilidade de novo. Que é a devolução do produto, ou a devolução do produto, né? Do valor do produto, bem como a compra ou a escolha de um outro produto pelo mesmo valor. Só pra gente deixar claro esse ponto também. Eu gosto quando a gente fala de veículo, sabe? Maurício, a gente também lembrar de outro ponto. O Código de Defesa do Consumidor abrange, tem essa proteção nas compras feitas entre o fornecedor, muitas vezes a concessionária, quando eu falo de veículo. Porque muita gente compra veículos na internet, na mão de terceiros, de pessoa física. Esses veículos, eles não são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, eu comprei na mão de uma pessoa física, comprei o produto na mão de uma pessoa física, eu não tenho garantia. Então some, né? A gente sai dessa esfera, dessa garantia de 30 ou de 90 dias, dependendo do produto. É, que é uma das coisas que geralmente acontece bastante, né? Sim. Só pra tirar uma dúvida, então, relacionada a esse prazo de 30 dias dos bens duráveis, por exemplo, a questão de aparelho eletrônico. Então vamos colocar um celular. Esses 30 dias, eles começam a contar a partir da data da postagem nos correios ou a partir do dia que está nas mãos da empresa responsável por fazer lá a reparação? Ah, não. Ah, ótima pergunta essa aí. A partir do momento da postagem. É, a partir do momento da postagem. A partir do momento da postagem. A partir do momento da postagem já começa a correr o prazo. Então, ótimo. Só pra ficar claro, então, pras pessoas poderem entender. Agora nós vamos falar, então, das fraudes. Eu sou apaixonado com fraudes no meu escritório porque nós temos uma gama muito grande de processos relacionados a isso. Quando eu falo que sou apaixonado, eu sou apaixonado em resolver os problemas relacionados a isso. Porque o que nós vemos hoje é com muita tristeza. A quantidade de fraudes que ocorrem todos os dias, pessoas elas sendo iludidas, né? Mas o primeiro ponto aí é que quando acontece a fraude, nós estamos diante de uma pessoa que está cometendo esse crime, a fraude, estamos do outro lado, muitas das vezes, de alguém querendo uma vantagem muito indevida. Nossa. Então, aí tem o primeiro ponto. Quando nós começarmos a enxergar promoções em que foge do sentido lógico, promoções que não tem o mínimo sentido, o mínimo lastro, sites sem mínima confiança. Muitas vezes nós fornecemos os nossos dados, né? Sem verificar o site, sem saber se realmente aquele site ele é real. Fazemos transferências. Olha o que mais acontece, sabe Maurício? Eu compro um produto e está escrito o nome de uma empresa, de uma empresa X, né? Empresa X, está escrito o nome. E quando eu vou fazer o pagamento, acontece muito isso, aparece o nome de uma pessoa física. Ou até mesmo de uma empresa, mas uma empresa totalmente diferente, que não guarda guarita nenhuma com a empresa que eu estou comprando. E a pessoa, ela paga sem ver e aí, infelizmente, acaba ganhando um prejuízo enorme. Infelizmente, esses processos são muito difíceis da gente conseguir um reembolso. Porque nós estamos falando de empresas fraudulentas, empresas falsas, né? Quando eu gosto de falar de fraude, eu gosto de dar um exemplo, né? De um caso emblemático no escritório, que uma pessoa, um cliente meu, realmente caiu uma fraude. E a fraude, ela era a seguinte, né? Ligaram para ela, da instituição, ela devia uma instituição mesmo. Ligaram para ela, ó, você está devendo 20 mil. Se você pagar 5 mil aqui agora, nós encerramos sua dívida. Como se tivesse dado um desconto. Como se tivesse dado esse desconto. Saiu ali um boleto, mandaram um boleto para ela. O boleto com o nome de outra instituição, com o nome de outra... Ela pagou. Pagou sem ver. Pagou sem ver. Ela nem olhou o que estava pagando e falou que pagou. Então, nesse caso em específico, nós conseguimos a indenização. Por causa de um pequeno detalhe. Qual que era esse detalhe? É que todos os dados que o estelonatário tinha, nós conseguimos provar isso, veio da empresa. Então, a empresa, ela é responsável por guardar os dados. Aí entra o ponto. É diferente daquela pessoa que ela mesmo passa os dados. Ah, sim, entendi. Então, essa diferença, ela faz todo o sentido, né? Quando a gente enxerga. E aí, houve a indenização. Mas a indenização, ela, de qualquer forma, ela errou, né? Não tendo verificado os dados. Mas houve a responsabilidade da empresa, porque a empresa, no ponto, né? Ela deixou que os dados vazassem. Ah, tá. É aí que entra a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o ponto. É, que é um assunto que, inclusive, a gente pode abordar numa próxima entrevista. No próximo momento. Mas, assim, em relação a essas questões de comprar na internet, principalmente, as dicas que a gente dá é desconfie, compre em sites confiáveis de empresas que vocês já ouviram falar. E mesmo assim, né? Existem várias dicas de segurança, principalmente na internet, para tomar cuidado, né? Ao acessar o site devido. Tem algumas ferramentinhas que são fáceis de identificação, se o site é seguro, se o site não é seguro. Tomar cuidado em links que chegam para você, por exemplo, via WhatsApp, para você clicar. O famoso arraste para cima. É, o famoso arraste para cima. Porque tem um modo fácil de descobrir se o link é verdadeiro ou se o link é falso. Tem como pesquisar. Você pode, hoje, as lojas oferecem aplicativos. No seu celular, você vai na loja do aplicativo do seu telefone. Você baixa o aplicativo do próprio lugar, que é bem mais confiável fazer a compra por lá, geralmente. Então, assim, essa questão da fraude é, de fato, tomar muito cuidado para não cair em golpes assim e não ter como ser ressacido e não ter como o direito, o código, no caso de defesa, do direito do consumidor, poder te abranger e a causa, no caso, você ganha, por exemplo, no caso, igual o Patrick explicou aqui para a gente agora. Então, assim, é tomar muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Você falou tudo, né? Desconfie de tudo. É, com certeza. Desconfie de tudo. Realmente, tome o máximo de cuidado justamente para acabar não sendo lesado. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo com tantos golpes, todo cuidado, ele é necessário. Principalmente agora com o pique tão em alta, né? Sim. Desde que surgiu, no caso, há dois anos, já aconteceram muitas coisas relacionadas a isso. Então, as pessoas, infelizmente, caem em golpes, principalmente nesses sites que vendem roupas, eletrodomésticos, essas coisas assim, como a gente explicou aqui hoje. Patrick, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Foi um prazer falar com você sobre esse assunto. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para o consumidor que está do outro lado aqui assistindo a gente para tomar cuidado aí nessa semana e, principalmente, todos os outros dias, se for realizar uma compra aí na internet. Eu que agradeço, Maurício. Eu agradeço a Webterra por estar aqui. Um prazer muito grande. Estou sempre à disposição, tá bom? E para você, consumidor, o que eu venho falar é, tome o máximo de cuidado. Desconfie de tudo, é o que nós falamos desde o início, e não deixe que os seus direitos passem despercebidos. Se você realmente tem o direito, lute por ele. Se na mercadoria está falando um preço, ali está falando um preço, pague por aquele preço. Se teve uma vinculação de oferta, você tem que, sim, querer que aquela oferta seja cumprida. Estamos à disposição. Caso necessário, procure um advogado de confiança, que, com certeza, ele vai resolver o seu problema. Aqui no Mostrares, nós temos vários advogados ótimos e vão resolver esse seu problema. E você, sim, vai ser indenizado, vai ganhar alguma indenização devida, ou vai ter, simplesmente, o seu produto, o seu problema resolvido, que é o que a gente espera. Certinho para você do outro lado da telinha. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto